Galera, pra vocês que ainda não sabem como funciona o projeto Colas em Cona, fica ligado nesse vídeo que eu vou explicar direitinho o que tá rolando. O ano passado, no processo de qualificação pro Ironman de Cona, eu e meu treinador descobrimos por acaso que eu seria o primeiro triatleta profissional negro a competir aqui em Cona. Mesmo com 40 anos de existência da prova, só no ano passado foi que o evento teve a participação do primeiro triatleta negro como profissional, que fui eu, e o primeiro triatleta asiático profissional, que foi meu amigo Kaito Tohara. A ideia inicial era de fazer um filme mostrando do sonho até a sua realização, que vocês podem conferir nesse link aqui em cima. Depois de ver a importância da minha classificação e do meu amigo japonês, percebemos que o projeto ia além do filme, que ele poderia se tornar uma ferramenta de diversificação do esporte e de uma inclusão social. Foi aí que a gente começou o primeiro passo, ainda pequeno e simples, que foi a venda dos bonés. Nessa primeira fase, a gente contou com o apoio de um parceiro muito importante, a Ravi, que tá produzindo os bonés pra gente Colas em Cona, e o link tá aqui embaixo. Esses bonés são produzidos por eles e toda venda tem um lucro revertido para as cestas básicas do projeto Ação Tri, do meu grande amigo Betão Lopes. Com essa simples ação, o projeto já conseguiu alimentar por três meses consecutivos mais de 70 famílias participantes do projeto do Betão, lá na Bahia. A gente ainda não sabe aonde a gente vai chegar com esse projeto. A única certeza é que ele não vai parar por aqui. Se você gostou do projeto, junte-se a nós, compartilhe essa ideia e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho